Essa novinha de hoje em dia, elas tudo me excita As novinha da zona sul, elas tudo me excita A novinha lá da favela, elas tudo me excita Ela não pode ver DJ, elas querem sentar na pique Ela não pode ver MC, elas querem sentar na pique Ela não pode ver bandido, elas querem sentar Sentar, 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 sentar na pique Ela que que ela sente... Ela senta, ela que que ela prende, ela trava, ela vai delesando em cima da pique Ela senta, ela que que ela prende, ela trava, ela vai delesando em cima da pique O aparelho lançou mais uma novinha, só fiz pra tu, pra toda a comunidade, a novinha da Zona Sul Essa novinha de hoje em dia, ela é tudo me excita A novinha da Zona Sul, ela é tudo me excita A novinha lá da favela, ela é tudo me excita Ela não pode ver DJ, elas querem sentar na pica Ela não pode ver MC, elas querem sentar na pica Ela não pode ver bandido, elas querem sentar Ela querem sentar, 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 sentar na pica E ela se queira sentar, 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 sentar na pica Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela prende, ela trave, ela vai generalizando em cima da pica Jota! Ela lançou mais uma novinha Essa eu fiz pra tu, pra tu da comunidade A novinha da zona sua Tantntna na fiquinha, pêns, pêns Tantna na fiquinha, pêns, pêns, pãs, 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 pãs